inteiro cara pra saber que eu vou matar só porque vocês estão atirando não precisa nem decorar o mapa inteiro pra saber que não tinha duas árvores no mesmo lugar eu tô só seguindo tá em live galera tem gente aqui ó eu vi tem gente por aqui eu vi no sinalizador as pessoas só eu só posso matar as pessoas já tem que sair meu deus gente aqui perto do sinalizador tem cara que muito aqui perto caramba matei nossa mano mano o cara era aquela cadeirinha ali de celeiro um banco do celeiro galera se nascer no alto não pode matar nasceram no alto então e o cara tá indo matar como se fez o pedrinho não não sou eu não tô aí o pedrinho tá do meu time não é ele não é o barulho é um default é um default eu não vou matar eu não vou falar quando começar o jogo ele me matar vagabundo eu não vou matar já morreu era de vagabundo pô pedrinho vai deu em bom esconderijo amigurei galera tem alguém aqui perto tem alguém por aqui aqui ó pedrinho amigo valeu parceiro eu vou te denunciar eu vou te ver teu processo eu sou joão caetano expulsa esse menino do grupo ele foi lá e me entregou a posição quando vai ter uma campainha atrás quando vai ter uma campainha atrás de um pneu eu vou convidar gente eu sei onde é que tá o outro eu sei onde é que tá o outro tá por aqui ó da cabine do caçador por causa que eu tinha visto sinalizador eu tô falando eu eu saio do grupo minha mãe me chamou eu tô de cabeça de peixe tá bom eu tenho uma cabeça de peixe meu boneco ah tá você tá o peixe que isso eu vou tá travando ah roberto eu vi um vídeo que o que o brilho ganhou do seno ah eu vi também e da manteiga também quem é manteiga margarina margarina cala a boca margarina eu vou colocar o meu celular para carregar calma aí calma aí eu vou colocar o meu celular para carregar galera calma aí compartilhando a live daqui a pouco daqui a pouco eu já entro eu dou bastante like e coisa assim galera sabe o que eu posso fazer posso pegar depois o celular do minha mãe do meu pai e se inscrever nesse canal vai ter vários ainda mais e eu tenho vinte contas diferentes tô zoando aqui depois eu faço todas eu sei que tu tem quatro cinco na verdade não ah mas agora duas sumiram e eu só tô com três mas eu tenho cinco é que eu esqueci e meio uma delas é conta partilha e a outra não sei olha onde que eu tô ó galera vale fugir das pessoas quando elas já atirarem em ti sim ah tá porque tem um fugindo aqui tem um banco pô velho para de se transforma porque senão não dá para ver o banco tá pelo menos virou um seno agora ae finalmente claro que vocês me mandou muito bem eles estão mandando pelo mapa deixa eu ver nossa eles tá muito bem meu deus que o wally tá falando um dia que ele pegou esse bicho Mano, depois você fala do Pedrinho É, depois eu falo do Pedrinho Mano, o cara é bom Tu desduciou ele Eu não denunciei Oxi Não, não fala com o Beto O Beto falou que ele era maliceiro Ah, mano, mas eu falo Ah, mas ele fala primeiro Ah, eu falei com certeza que ele era maliceiro Não é, galera, que eu falei que ele era maliceiro Sim Com certeza eu falei que ele era Eu disse, meu Deus do céu, que o cara tá usando o bolo Beto, graças a Deus Eu sei o que aconteceu Meu pai conseguiu arrumar a internet hoje Por algum milagre Do Jubilão Game Não, de Zeno Jubilão Game É, pronto O brilho é muito bom, cara Cara, eu já tô entrando Eu já vou ver vídeo aqui dele Peraí, deixa eu ver Travando os atos de Girl Porra, acabou minha bateria Caralho Galera, eu vou lá colocar a carreira no celular Tá, tu ganhou o teu holográfico, né, Rafa? Morreu É, ele morreu Ô pai, tu sabe onde tá o carregador? Não, eu sou burro O Wallace desgramado Galera, eu peguei uma moeda de dois Tá Eu tô sentindo eles É o seu lugar que tu tá, né Oi? Eu tô sentindo eles É o seu lugar que tu tá Tu tem que pegar Tu tem que pegar Duas moedas Ou tu pega uma que dê duas Pera, só tem tu viva? Oi? Galera Fala, galeninha do YouTube Quem é que tá viva? Eu Tá, tu ia ter Alguns de vocês vai ter que pegar Vocês tem que pegar Eu peguei uma Boa, boa Eu tenho que pegar Só mais duas Exatamente duas Daí vocês ganham Duas moedas Ou uma de Não Eu vou fazer uma estratégia boa Tá Rafa, não, não, não Não, Rafa, ele tá aí Ai Ah, merda Gente, eu vou ter que parar de jogar Gente, eu vou ter que parar de jogar Ô, gente, peraí Eu só vou colocar a carga no celular Que eu não coloquei ainda Rafa A Ana não tava acreditando que eu travou a bandeira Travamos com sucesso Para, para Gente, nasci em cima Mas vamos Tchau, Beto Tchau, Leô Cuidado com os travasápias Os travasápias odeiam a Ana Não sei porquê Principalmente se é chamada de banana Mano, imagina alguma Ana Que tá no skin de banana Que tá acontecendo Peraí Quantas pessoas tem no grupo? Quatro Quatro Gente, eu nasci em cima Mas eu vou ficar aqui Já abriu as portas, rapaz Solta o vinho Tá bom É que eu tô comendo bolacha, velho Deixa eu comer a minha bolacha Só que eu tô comendo Sabe o quê? Óreo Orelhada na cabeça Ó gente Só que eu tô fora da barreira, tá? Ah, mentira Que eu tô fora da barreira Se ferrou Vou até que me enganar Não, mas eu vou ficar Ainda mais calei ou ela saiu Jubileu o gamer Daí barreira Não, daí Rafa Eu coloquei ali uma barreira Pra ninguém passar Ah tá Porque senão os caras vão O Wallace é do meu time O Wallace joga muito É, quem não sabe disso Quem não sabe disso Ah, mano Eu vou encerrar Eu sou do time do Wallace Não, deixa 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 Vou pegar um óleo aqui Vou pegar um óleo Também vou pegar óleo daqui a pouco É bom que o Wallace tá offline Esse é o bom de lento Amor, olha se do meu time Velho Pelo amor Pedinho Volta pra me ajudar Ajudar Enchendo o saco Eu te der durando As moedas serão ativadas em Vinte Vinte Três Dois Dois Me ferrei Galera, eu sou retardado Fui na frente da campainha Eu apertei tanto ela Que ela estragou Da tua casa Da vida real Ou Da vida real Mas não tem campainha Hum, olha só Alegre Hum, inteligente Roberto Tu é bem inteligente O expulso Tá ligado Como é que é Tem que pegar Só mais dois pontos Você não tá falando Para Pera, pera Tu escut... Pera, pera 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 Eu tô escutando Eu passo Pera 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 Você não tá escutando Eu faço não Cara Você tá burro Para Não vira Sai da Tampainha Porque não dá Pra enxergar Merda nenhuma Desse bicho Você não tá me vendo Não Pera Velho Para Você é Campainha Cara Ô Barrelo Eu preciso De ajuda Tem uma Campainha Fugindo É Isso mesmo Uma Campainha Andando Vou te internar Moleque Ah, mano Olha se já morreu Velho Porra Ele não sabe jogar Velho Ele morreu sozinho Eu não matei ele Ele morreu sozinho Ah, tá Não imagina não Ele morreu sozinho Mesmo Campainha Fafada Não, mano Ah, velho O Wallace Não sabe jogar Cara É mais fácil jogar sozinho É mais fácil jogar sozinho Imagina ele no Battle Royale Deve ser muito bom Ah, mano Ah, eu vou encerrar Eu sou do time do Wallace Eu vou encerrar Eu tô nem aí Eu só vou parar de encerrar Quando parar de ir com ele Aleluia E aí, Barrel Tá, é nós dois contra o Barrel Não, sério Tu é muito desgraçado Ele deu um soco no microfone Barrel, Barrel Como é o Manu pra jogar junto E tira o Wallace do grupo Tu ainda tá em live? Tu ainda tá em live? Ele falou de tornar o Wallace Pra xingar Eu não tenho olho adicionado Eu não tenho também Ele é amigo do Pedrinho Ele é amigo do Pedrinho Ele tá mutado Ele é amigo do Pedrinho O Wallace é muito desgraçado Mano, o cara assim Tá, o Rafa Nós dois versus um Barrel Fui mais maluco Então vai de um Daí o Rafa Pera, mas eles não estão Daí tu vai lá e fala Rafa Pera, mas eles não estão de dois? Não, é que o Wallace não conta Ele é muito bot Ele é o bot do Criativo, velho Deixa eu entrar aí na tua live Galera Galera Quem comentar Wallace é noob no chat ao vivo Ganha Ganha presente na loja Gente, eu não preciso Porque eu tô com um GIF de card ali Ninguém falou Eu tô dentro Eu tô dentro Eu tô dentro Eu não sei onde que ele tá O Barrel Eu não tô escutando o baixo Porque eu tô escutando o tiro O Thiago tá vendo a live Quem é o Thiago? Não sei Só sei que é o Thiago E se conhece O Thiago tá perdoado Eu não sei onde que ele tá Eu escrevi Galera, pera aí Eu vou entrar no canal aqui Eu vou compartilhar Pra todo mundo Porra, velho Cara, eu falei Eu tô entrando no canal do Barrel Não foi lá o Wallace me matou Porra, velho Cara, eu falei Eu tô entrando no canal do Barrel Não foi lá o Wallace me matou Porra, velho O Wallace me matou 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 Não Ah tá, eu fui com o Roberto Se fosse o Wallace Eu ia falar Roberto encerra Pronto, galera Compartilhei pra todo mundo Daqui a pouco eu entro nas outras contas Pra dar like e coisa assim Depois bora Não, depois eu quero ver Tu indo x1 com o Wallace Não, não, não Gente Tô vendo a árvore Tô vendo Eu tô vendo Toma, toma Não, eu te tiro Mas eu te tiro Tu é a campainha Não mata, não mata Não mata, não mata Mata só o Wallace Cadê você, Wallace? Ele tá aqui Aqui, aqui, ó Só falta o Barrel Barrel, cadê tu? Tá Não tô te vendo Vou falar pra dentro Barrel, não tô te vendo Não tô te vendo O Barrel Cadê o Barrel? Barrel, rapaz Tu sabe onde é que tá o Barrel? Não Cadê o Barrel, velho? Cadê o Barrel? Cadê ele? Toma Cadê o Barrel? Cadê o Barrel? Depois de ver aquela cena Cadê o Barrel e o Robertinho Da trás dele? Galera, tô dando Galera, tô entrando As outras Pronto, galera Já dei like É eu, Beto, de novo É o bonde da banana Para, 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 para Barrel Roberto, onde que a gente se esconde? Me segue, me segue Roberto Tu tá com Tu tá com Tu tá na conta do PC No PS4 Tô na conta do PS4 Tá É que se não Eu ia convidar pra páreo Pra conseguir falar Sem eles se perceberem Que daí Tu falava onde tu ia Peraí, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Falou, Roberto Mano, o Wallace é um bote Sim Ele tem Primeiro, ele tem um detector Ele tem um detector De pessoas E ainda Ele sabe onde as pessoas ficam E ainda mais Ele tá Tá, Barrel Se ela não quiser Eu mando Trava mesmo O que, Roberto? Daí um forte Pesado Ou os da Vizemaker O próprio da Vizemaker? Roberto Tu vai mandar Para quem O O Trava Zap? Galera, só chora Olha quantos pontos a gente tá Por que que tu vai mandar pra ela? Ela tá enchendo o saco Se ela não mandar Com todo o Tik Tok dela Se, tipo Mandar atravessar Não Tô aqui, galera Mas eu vou fazer uma coisa pra ti Mano, eu tô do lado do Wallace Mano, o Wallace Ele não me mata Eu vou picaretar Eu vou picaretar Cara O sife Muito bom Que interessa Que disciplinar Que Sam Áá Eu Estou